Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é quarta-feira. Às quartas-feiras, nós colocamos os cuidados de São José. Rezando pelos nossos trabalhos, por todos também que estão à procura de um trabalho, pais, mães, os nossos jovens. Então, coloquem em oração. Envie aqui o comentário deste vídeo no YouTube. Envie o nome da pessoa que você quer rezar. Se você quer rezar pelo seu trabalho, coloque também a sua profissão. Mas lembre-se, coloque-se no lugar das pessoas. Vamos rezar uns pelos outros, afinal, somos uma família que se reúne aqui, através deste canal do YouTube, para rezar uns pelos outros. Este é o nosso grupo de oração pela internet. Pegue a sua Bíblia e vamos rezar juntos. Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 7, versículos 31 ao 35. O texto diz assim, São parecidas com crianças sentadas nas praças que gritam umas para as outras. Veio João Batista, que não come nem bebe vinho, e dizeis, tem um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ora, a sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. O grande pecado da humanidade é este anestesiamento. Nós parece que estamos anestesiados. Olhamos para as coisas que acontecem e parece que nós estamos assistindo como um filme, ou uma novela. Não olhamos para aquilo como um acontecimento. As coisas virtuais, informatizadas, As coisas que nós assistimos, elas vão nos esfriando as relações. Porque tudo aquilo que nós vemos e não nos atinge, parece que nós deixamos no segundo plano. Olhamos para o noticiário como alguém que olha para algo só para passar o tempo. Tantas realidades tristes e terríveis e não temos reação nenhuma. O mundo, a nossa vida, as nossas relações, elas não podem ser encaradas de uma forma fria e insensível. Poderíamos dizer, Senhor Jesus, perdoai-me do pecado da insensibilidade. Quando eu não consigo me colocar no lugar da outra pessoa. Quando eu não consigo me sensibilizar com a dor do outro. Ou até mesmo, quando eu não consigo me alegrar com a alegria do outro, com a vitória do outro, com a conquista do outro. Senhor Jesus, dai-me um coração mais sensível, para que eu possa interagir com os outros. E se você se deu conta, ao longo desta semana, Jesus com insistência nos está falando sobre a relação com as pessoas. Já começamos lá no domingo, lembra? A parábola da ovelha, da moeda e do filho perdido. Depois nós somos caminhando. Aquela relação de Jesus com as pessoas. A relação com a viúva de Naim. E agora Jesus nos chama a atenção. Dizendo assim. Bom, diante desse contexto todo meditado e vivido. Com o que poderei comparar esta geração? Com quem elas são parecidas? E dá esse exemplo. Elas são parecidas com crianças sentadas nas praças que gritam umas para as outras. Tocamos flautas para a voz e não dançastes. Tentuamos cantos de luto e não chorastes. Ou seja, uma geração sem reação nenhuma. Uma geração anestesiada. Será que não está na hora de pararmos um pouco e ver como está nossa relação frente àquilo que nos acontece diante dos nossos olhos? Parece que nós vivemos de uma forma tão alheia, tão virtualizada, que nós, lá dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, nós dizemos assim. Não, isso não é verdade. Isso não vai me atingir. E aí eu crio como que uma proteção no meu corpo, que nada me aconteça. E digo assim. Não, isso aqui deve ser um pesadelo. Deixa de lado. Vamos vir as costas. E aí vai fazer aquilo que estava fazendo. Uma sociedade onde indivíduos não se relacionam é uma sociedade que está condenada ao fracasso, à extinção. Uma sociedade que olha para as pessoas como olha para uma máquina, é uma sociedade condenada ao fracasso. Nós só seremos diferentes e só viveremos de forma diferente quando nós tivermos um coração mais sensível. E aí eu não digo só você em relação aos outros, mas eu digo num contexto geral, você que ajuda, mas a pessoa que é ajudada também com uma sensibilidade de coração. Esta relação de caridade, de afeto, essa relação harmoniosa, deve partir de todos os lados. Todos nós precisamos nos olhar com mais amor, com mais carinho, como filhos verdadeiros de Deus. Por isso eu convido você a compartilhar o vídeo de hoje, a palavra, o ensinamento que Jesus nos traz. Veja, o ensinamento é o ensinamento atual. É Jesus que fala para o hoje da nossa história. Não é para os antepassados, lá quase dois mil anos atrás. É para o hoje da nossa história. É para você, no contexto da sua vida. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.